O que irá acontecer? Obviamente que queria estar a 110%, estou a 100%. Acho que isso é o suficiente para ajudar a seleção. Obviamente que se estou treinando já há alguns dias é porque sinto-me bem. Obviamente que queria estar sem nenhuma dor, mas isso é impossível. Desde que jogo futebol acho que não houve nenhum dia que eu não jogasse sem uma dor. Por isso, se calhar esta vez está um bocadinho mais que nas outras vezes. Mas não há uma vez que eu faça um jogo e esteja sem dores. Por isso, são ossos do ofício, como se diz em português. Por isso, estou preparado, estou bem e estou com muita vontade de fazer um bom campeonato. Outra via, se me pergunta se há prejuízos, eu acho que os maiores prejuízos, e não é para a seleção nacional portuguesa, acho que é para todas as seleções, por mais adaptadas que sejam, é fazer jogos à uma da tarde. Isso, sim, parece-me a mim um prejuízo. E acho que já se podia ter aprendido quando no Mundial dos Estados Unidos também se fez jogos às duas e às três da tarde com temperaturas extremamente elevadas. Isso eu acho que é prejudicial para toda a gente. É prejudicial para os jogadores, é prejudicial para os adeptos. Creio que não é a melhor forma de proteger o futebol e, neste caso concreto, aquilo que é mais importante no futebol, do meu ponto de vista, que são os jogadores. Obrigado.